Bom, primeiro, boa noite a todos os presentes. Eu creio que foi um partido bastante disputado. Em nenhum momento o Santos vinha a especular. Creio que pudemos haver anotado um par de goles mais, mas infelizmente não se puder anotar as oportunidades que tuvimos. Mas o mais importante é que se ganhou o partido. Antes de ir no partido, nós só tínhamos desventaja. Agora nós estamos com desventaja. O obrigado agora é Santos allá. Remontamos agora. Bom, eu digo, boa noite. Dois aspectos do partido. Uno, quando está ganando 2 a 0, parecia que a serie estava liquidada. E havia satisfação. Inclusive os mesmos movimentos seus no marquinho era para asegurar o 2 por 0, que era uma diferença muito boa. Depois aparece o gol de Munguio. E termina o Herediano praticamente metido no marco defendendo. Então, de cara ao próximo partido, o miércoles, o que ele deixa o equipo ganando e atacando, ofensivo? Ou ele deixa alguma preocupação a forma como o equipo cierra o partido contra o Santos? Não, não, definitivamente nós outros em nenhum momento... Na série não está definida. Realmente nos falta 90 minutos. Vamos ganhando o partido. Mas em nenhum momento nós outros com dois a um nos metimos atrás. Simplesmente é que Santos atacou. Estavam perdendo 2 a 0. Normalmente a equipe que perde tem que sair. Mas como vocês deram conta, em nenhum momento eu cheguei a manter o resultado. Tanto esses ciclos cambios que eu fiz, foram dois jogadores ofensivos. Que é o caso de Josima Arias e o caso de Ramírez. Esteban Ramírez. Então, nós, a ideia do nosso equipo é atacar e tentar fazer os gols possíveis. Bom dia, boa noite. Em duas consultas. Se vão algo pensativo que em dois partidos frente a Santos, talvez o equipe do golfeiro, o Amarô, tácticamente. E a outra, o fato de que o campeonato, dois gols no chico, o miércoles e o dia do outro. Bom, amigo, cada pessoa tem o seu critério. Eu tenho o meu. Os meus jogadores vão conhecer o meu critério. Enquanto os gols, estamos sujeitos a todos. Os dois gols de área chica. Mas não há que buscar nenhum responsável. O responsável de os gols. Só o Diogo que escolhe o treinado, o forteiro. Mas não. Nós estamos vivos. A equipe de nós é competitiva. Agora vamos a miércoles para Paraguá e eles a 0.90 minutos que nos faltam. Nós não teremos nenhum temor, tá entendendo? Não me preocupou essa pergunta sua que Santos vinha amarrar a nós. Não, não, não. Nós jogamos nosso futebol. Tentamos por os costados. Logramos um par de anotações. Não quero comentar a arbitragem. Não só comentar a arbitragem. Não ando chorando. Mas sim, eu acho que nós teríamos o direito de conseguir um gol mais. Boa noite. Bom dia, o senhor Daniel Kimmer, do Período de Calonación. Siente que esta é a maior intensidade que pode dar a sua equipa? Ou sente que, por o contrário, ainda pode tentar buscar ter maior pressão nos últimos três quartos de cancha? Bom dia, o que eu creio, estou inseguro, não creio, estou inseguro que nós estamos trabalhando bem, a equipe está trabalhando pelos costados, teremos gente veloz, gente habilidosa. Pero sim, eu creio que o grande problema de nós outros há sido na definição. Hemos tenido várias oportunidades e hoje nós hemos aproveitado. Pelo mais importante é que estamos adelante. Antes do partido hoje, nós outros estávamos por atrás. O resultado favorecia o Santos. A hora é o contrário. Nós estamos com ventaja. O Santos tendrá que ver. Eu estou muito tranquilo, não me preocupa. Não é na primeira vez, não é na segunda. Há que recordar para o ano em 2012, nós outros empatamos aqui com o Pérez Celedão. E o Pérez Celedão tinha um equipaço, fez uma grande campanha e fomos ganar em Pérez Celedão. Nós outros, na equipe que tinha um maneiro, nunca vai preocupar de ser local ou de ser visita. É lógico, a maioria da gente, que ser local é um grande favoritivo. Não é assim. Essa não é a minha maneira de pensar. Mas a única preocupação que teremos é o jogador adicionado. Isso sim. E a recuperação nos queda um par de dias. Mas, como eu te digo, não me preocupa muito porque o plantel há suficientes jogadores. Pérez Celedão. Estou na hora do dia, do dia da Rádio Victoria. No tema dos lesionados, não sei se você tem informação já mais detalada do do Cristian Montero, se que é tão sério é, se que tem informado sobre a situação do jogador. É um. E o segundo, você é um técnico convencido, ou seja, não há dúvida que o plantelamento do próximo miércoles será para ganhar o partido desde o início, Bom, primeiramente, eu acho que, em quanto a lesionar, ainda não tem informe do corpo médico, esperamos amanhã na manhã já fazer as consultas correspondentes, e no, em quanto a, em lugar aéreo, vamos plantear o que temos, vamos alugar em Guáfilas, é como alugar em Alaguela, como vai em Pelicelidão, uma equipe que quer ser campeão, não é que preocupar de ir visita, agora, realmente, a série está disputada, como vai ser na Liga e Sapri, vai estar disputada, mas nós teremos capacidade de sair em adelante, não é que eu sou ofensivo, defensivo, mas eu tenho gente para manejar o partido. Bom, eu não falo do personal de cada rendimento, de cada advogado, isso é cada critério de os periodistas, segundo o governo, segundo o mal, isso é que está, critério de cada pessoa. Obrigado 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 엄청 マ Obrigado.